E aí 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 Ok pessoal estamos ao vivo Ok mais uma partida de Brawlhalla Vamos aqui transmitir via Ok pessoal estamos ao vivo Ok mais uma Ok vamos aqui Um som que estava se repetindo aqui Então é isso pessoal Vou aqui iniciar O Terei algumas partidas de Brawlhalla Em modo ranked E Vamos iniciar aqui um por um Vou fazer partidas rápidas Eu tenho Compromissas 22 depois eu retorno Novamente Já iniciando A live Com álcool né Então Se eu conseguir terminar o compromisso rápido Eu volto mais tarde Mas vai ser uma partida aqui De meia hora no máximo ok Então Vamos lá Eu vou escolher aqui Para iniciar a partida O Deixe ver Deixe ver Vou de Bordvar 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 Ok Vamos Lá da atendidada Vamos embora E Uno Vai jogar com Scarlet Eu sou Kratos E vou jogar com Bordvar Qual o estilo Eu vou jogar com Bordvar Com Bordvar Ok Ah, que fuleiragem esse negócio aí vai empurrar o cara Rapaz, o jogo é de ladrão, viu? Rapaz, o jogo é de ladrão. 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 Tô nem aí mano, mande ver Mande ver Idiota Vem pra cima Pô, mandou bem, mandou muito bem agora Oh burro Calma, calma Ah porra, mandou bem, mandou bem, bem mesmo Tchau Tchau Não, volta, 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 volta Vamo lá 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 Eita porra Vamo lá 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Filha da puta, não é sério não? Vagabundo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, agora ele tá me batendo sem pena. E o último vai ser foda. Opa, o que foi isso? Ai, 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 vamos lá. Eu tenho dois minutos. Então vamos lá. Mais uma. Tchau, tchau. Loctus, what the fuck? Oito e já, pega viu? Oito e já, pega viu? Oito e já. Oito e já. Já to indo viu, terminei já aqui Tchau 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 Ok pessoal Vou fazer o seguinte Vou dar uma pausa aqui Vou resolver E logo mais Eu retorno, ok? Vou deixar aqui tudo parado Pra ver se eu já retorno com a live Em bebida em álcool Beleza? Um abraço pra todos e até já